No dia 2 de abril, o SESC de Francisco Beltrão realiza a sua etapa do Circuito SESC de Caminhada e Corrida de Rua. As inscrições para o evento terminam nesta sexta-feira. Nós vamos conversar com o Jonathan Weber, que é técnico de atividades do SESC, vai falar um pouco mais sobre o evento, as novidades desse ano, Jonathan. Exatamente. Como você disse, nós temos as inscrições encerrando no dia de hoje. Todos os interessados em participar da corrida podem realizar a inscrição pelo site do SESC, o sescpr.com.br barra Circuito. Lá os comerciários que realizaram as inscrições têm uma taxa de R$ 24,00 e os não comerciários têm uma taxa de R$ 48,00. Eles fazem inscrição normalmente até o dia de hoje, gera boleto, pode pagar na segunda-feira, normalmente. A corrida acontece daqui a uma semana praticamente, mas as inscrições vão até o dia de hoje. A caminhada, nós temos a caminhada também, ela é gratuita, mas também tem que fazer inscrição pelo site. Pode fazer tanto pelo site, pode vir fazer aqui no SESC também, a inscrição para a caminhada. A corrida no dia 2 de abril, ela tem largada às 7h30 da manhã em frente ao SESC e a caminhada às 8h30 da manhã também aqui em frente ao SESC. E agora uma das novidades desse ano é que todos vão receber medalhas também da caminhada, inclusive. Exatamente. Todos os participantes, independente se da corrida ou caminhada, vão receber a medalha de participação. O diferencial dessa medalha desse ano, para quem participar das corridas, é o SESC Paraná dividiu o estado em quatro partes. Então, se você participar aqui no Sudoeste, foi participar de uma prova lá no Norte, uma prova lá em Curitiba, você, juntando as medalhas, forma o estado do Paraná. É bem bacana essa iniciativa, essa brincadeira com as medalhas, é bem bacana também para os praticantes de atividade física, tanto os atletas corredores quanto os caminhantes, que podem participar de várias etapas no estado do Paraná. Bom, e as inscrições podem ser feitas até meia-noite, então, desta sexta-feira, exclusivamente no site do SESC.